Nós estamos sempre comentando com você sobre a qualidade de imagem do Multicanal, que não é aquele sistema de antena, é um sistema a cabo, onde você pode ver tudo na sua casa como se realmente estivesse no cinema. E depois, olha, são canais onde você pode ter 700 filmes, de repente, por mês. Canais de esporte tem quantos, Bela? Três canais de esporte, cinco canais de jornalismo, tem dois canais de desenho animado, a garotada vai amar. Quer dizer, não tem porquê. Você que é da Zona Leste, da Zona Sul, você que é da Vila Guilherme, tem a sua rua cabeada, com certeza vale a pena ter Multicanal. Você vai ficar inteirado sobre tudo o que acontece no mundo e realmente com uma imagem nota 10. E o que eles estão fazendo nessa semana? Repetindo a dose da semana passada, eles abaixaram o preço. Taxa de adesão, 100 reais. Você não vai pagar nada agora, absolutamente nada. Você vai ter aí já tudo direitinho, tudo bem instalado e só vai pagar quando a taxa de adesão? Em março de 97. Março. Só daqui a quatro meses a taxa de adesão. E claro que vai ser instalado Multicanal na sua casa muito antes. Agora, a mensalidade para 43 canais, quanto está saindo? 49 reais. 49 reais. Agora, se de repente, para você, a mensalidade de 49 reais for muito, eles têm um outro pacote aqui para menos canais, por quanto? 32 reais. Quer dizer, não tem porquê, né? Você deixar de usufruir toda essa imagem, todo esse conhecimento cultural que você pode adquirir através da Multicanal. Fazendo a sua assinatura, seja para mais canais ou menos canais, eles estão aqui com uma parceria com a Folha de São Paulo e com a Bloque. Então, o que vai acontecer? Você vai receber por três meses a Folha de São Paulo com todos os benefícios ou, se você preferir, vai receber por três meses a Revista Amiga ou a Manchete. E eles têm uma outra promoção que se você pode escolher, ou essas que eu já passei, ou essas aqui por seis meses, né? Seis meses. Qualquer uma dessas revistas e mais a Nela também. O pessoal vai optar. Então, olha, é uma promoção que realmente não dá para perder. Eles estão aqui à sua disposição. Acesse sexta-feira, de segunda a domingo, das nove da manhã, até as nove horas da noite. É só ligar e pedir aí Multicanal. Passa o telefone dela. 541-0400. Das nove da manhã às 21 horas. Liga já Multicanal.